Não foi só aqui na região de Governador Valadares, a Polícia Militar prendeu um suspeito por porte ilegal de arma de fogo. Foi no bairro Santana, os militares desconfiaram de um volume na cintura do homem que tentou fugir. Na corrida, ele arremessou o objeto em um lote vago, mas foi alcançado pelos militares. Uma busca em meio à vegetação, algo cromado brilhou e chamou a atenção dos homens. Era a pistola, calibre 380, essa que aparece no seu televisor, com munições. O rapaz, de 18 anos, foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.